Nós queremos o quê? Excluir os comportamentos de herdeiros que foram motivados pelos últimos 30 anos que nós ficamos numa zona de conforto muito grande. Então tudo isso que nós estamos passando, essa crise que nós estamos passando, é um momento de transformação. Mas ela só vai acontecer, qual que é o título da palestra? Transformação que gera resultado. Ela só vai acontecer se você entender que tem que sair da posição de herdeiro e entrar na posição de líder. Como meu pai, quando chegou no país, sem pressa, tem sem documento, com a roupa do corpo, e ele tinha que lutar. E ele venceu. E agora nós entramos num processo novamente de um novo Brasil. Nós temos a oportunidade de construir esse novo Brasil. Mas pra isso precisamos de ser novos líderes. Não tem jeito de ser mais líder como eram os anos.